Poetry Slams ou Batalha de Poesias, essa é uma forma nova de arte que mistura performance poética e competição. Cada participante mostra três poesias próprias que são julgadas pelo público. O vencedor ganha livros e CDs para incentivar ainda mais o consumo de cultura. O Poetry Slams é uma batalha de poesia, onde se reúnem poetas e poetisas e tem regras, tem que ter poema autoral e tem três minutos para você poder acompanhar seu poema e tem um júri formado pelo próprio público. Corredor apertado, profissão arriscada, mas Nossa Senhora nos guia e a parecida nos guarda, protegendo seus filhos por essas estradas. Vem dos Estados Unidos, foi criado por um cara chamado Mark Smith nos anos 80. Os objetivos de se fazer um slam é fazer com que a galera cada vez mais demonstre seu trabalho através de uma performance com poesia. Se a gente é o que come, quem não come nada some. Deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. A partir do momento que eu comecei a participar do slam, eu comecei a ler muito mais, a escrever, a trabalhar esse lance da performance com a questão oral. E assim, para a periferia chegou chegando, mas assim, não tem distinção de classe social, é para todos. A poesia é universal, entendeu? É uma forma da gente se expressar, é uma forma da gente colocar para fora as nossas angústias, nossas ansiedades. Até a virada do milênio era tido como uma coisa de intelectual e hoje não. A periferia absorve a literatura, seja ela marginal, seja ela acadêmica. A gente pega o que é acadêmico, o que é a nossa realidade e transforma tudo isso em poesia, em contos. Ou seja, a gente consome literatura, a gente faz literatura. É quem tem algo para falar, é quem tem uma performance para mostrar. E é isso, essa é a cena do Poetro Islam aqui em São Paulo. E na busca pela minha ancestralidade, percebi o poder da desigualdade. Deletaram-nos do imaginário popular, criaram uma história para nos contar, fazendo eu e você acreditar. E você quer assistir ou até participar das batalhas de poesia? Então, para saber os dias e locais das próximas competições, acesse zapslan.blogspot.com.br